E salve amante das cordas, bem vindos a mais um vídeo Pra quem acompanha o canal sabe que eu venho postado muito vídeo Eu tenho postado semanalmente, periodicamente Tudo com ente E todos os vídeos eu guardo aqui no meu HD E o meu HD tá ficando lotado, ou seja, não tá mais cabendo vídeo aqui Aí hoje eu tive uma horinha vaga, eu fui dar uma faxina, olhar coisas antigas que eu não irei precisar E putz, eu achei um vídeo quando a gente inaugurou o instituto aqui Uma brincadeira que a gente fez, enfim Há 10 anos atrás E eu estou literalmente me expondo ao ridículo com esse vídeo E eu quero mostrar esse vídeo pra vocês, isso que é pior Só que pra pegar um vídeo de 10 anos atrás Onde você tá fazendo algo ridículo E postar isso tem que ser muito macho Então eu desafio você, senhor viking A fazer a mesma coisa Pegar algum vídeo antigo que você acha que você está se expondo ao ridículo Assiste o vídeo, você vai entender o que eu tô falando E colocar no seu canal também Agora, a parte bacana vem agora Pra brincadeira não acabar aqui Eu quero que você, senhor viking Escolha algum guitarrista youtuber para fazer a mesma coisa E pode ser qualquer um É o Jorge e o Focão É, seja lá quem for Enfim, para que a gente mostre o nosso lado idiota de ser Que é um lado muito bacana que a gente tem Embora a maioria já conheça pelas coisas que a gente vem fazendo no youtube Galera, boa diversão pra vocês Sentem pra dar risada Porque senão vocês vão cair no chão E não se esqueçam de dar o like Porque daí o vídeo ganha um engajamento bacana E mais pessoas veem o quanto eu sou idiota Que é uma coisa muito interessante de se divulgar Numa rede social Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo Boa diversão pra vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tá rindo, né, senhor viking Quero ver você colocar o teu vídeo também E até a próxima